A antiga creche Casa da Criança atualmente se transformou em um centro educacional por exigências do núcleo educacional. Assim, houve a ampliação do atendimento de crianças. Foi assim, uma ampliação pelo núcleo exigido também pelo centro educacional. Então era creche e hoje nós somos centro educacional. E quantas crianças são atendidas hoje no centro educacional Casa da Criança? No momento somos em 45 crianças, nós temos atendimento hoje. Em todas as idades? Nós temos crianças de 3, 4 e 5 anos. Atualmente, 45 crianças no total são atendidas pelo centro educacional Casa da Criança. E a situação atual da creche é precária. Os alimentos, produtos de higiene, não são suficientes para suprir as necessidades que a creche tem hoje. Então, hoje a nossa situação é um pouco crítica, né? Porque nós vivemos assim de doações, promoções, que é uma creche, um centro educacional ainda filantrópico. E nós estamos precisando assim de ajuda, né? Como alimentos e materiais de limpeza, porque nós vivemos assim mesmo de promoções. A gente faz promoções de vez em quando e doações. Nós vivemos muito de doações também. Então, hoje o centro educacional não consegue assim dar conta sozinho de conseguir toda essa infraestrutura que é necessário para o atendimento das crianças. Isso. Nós estamos precisando, no momento, nós estamos precisando de ajuda, assim, nos alimentos e materiais de limpeza, né? Que nem eu falei, a gente vive promoções, doações, e essa promoção e essas doações não está suprindo as necessidades que nós temos hoje, hoje, né? Que nós precisamos. Quando chegamos lá, nesta quarta-feira, as crianças estavam dormindo. No momento, haviam somente 11 crianças. Isso por conta das férias e do frio. Mas já na próxima semana, todas as crianças voltam com as atividades normais. E até lá, é necessário ter suprimentos para acolher todas elas. Isso. A partir da semana que vem, nós já voltamos com todas as 45 crianças normais, né? Porque, no momento, tem irmãos de férias ainda, pais, né? E acho que devido a um pouco o frio também, né? Então, os pais estão segurando as crianças em casa. Então, a partir da semana que vem, nós precisamos, né? De ajuda mesmo, porque daí as crianças voltam todas ao normal. E, Emília, quem quiser contribuir com a casa da criança, quem quiser ajudar, fazer as doações, pode entrar em contato por telefone ou até mesmo depositar o dinheiro na conta de vocês. Ou mesmo vir aqui, fala para nós os telefones, o endereço e a conta também da casa da criança. Então, o telefone é 3255-1263, o endereço é russa-guaragi-335 e nós temos uma conta aqui, que é a agência do Banco Itaú, 0126, a conta é 2978-2-9. Você pode doar arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, temperos, caixas de leites, produtos de limpeza, cobertores e também brinquedos lúdicos. As doações podem ser feitas na rua Saguaragi, 335 ou pelo telefone 3255-1263.